O mesmo copo que eu bebo todo dia Tem a emoção que faz eu esquecer alguém Aquele quarto onde vinha a nossa cama Só tem lembranças de um tempo que não vem A tua foto é o que mata a saudade Deste boênio que nunca te esqueceu Ai se eu pudesse regressar lá no passado E reviver tudo o que vivi do teu lado Daria mais valor no amor que me deu Se essas paredes falassem Teriam tanto para contar Aqui nós fizemos amor Nosso ninho multicor Nosso canto, nosso ar Se essas paredes falassem Não precisava nem lembrar Este cantinho que temei Tem lembranças que eu sei Nunca mais vou se apagar A tua foto é o que mata a saudade Deste boênio que nunca te esqueceu Ai se eu pudesse regressar lá no passado E reviver tudo o que vivi do teu lado Daria mais valor no amor que me deu Se essas paredes falassem Teriam tanto para contar Aqui nós fizemos amor Nosso ninho multicor Nosso canto, nosso ar Se essas paredes falassem Não precisava nem lembrar Este cantinho onde te amei Tem lembranças que eu sei Nunca mais vão se apagar Este cantinho onde te amei Este cantinho onde te amei Tem lembranças que eu sei Nunca mais vão se apagar Ah 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 Tchau.